Bom, o início com a Honda começou muito, muito antes de fechar um contrato de patrocínio. Vem lá dos... começo dos anos 80 com meu pai, que tinha como militar, como um cara que selecionava a frota da Honda. Ele fazia uma parceria com o Parque Honda, né? Eles fizeram um shirobai, trouxeram uma prova de policiais do Japão pra cá. Então eu nasci, eu lembro da motocicleta bem no começo da minha vida, com essa parceria que meu pai já trazia da Honda. Eu tô mais ou menos há 4, 5 anos ali já trabalhando como um patrocinado. Mas bem muito antes, isso eu tô falando, é um namoro de mais de 10 anos. E era um sonho que a gente mirava um dia, eu vestia a camisa da Honda. Isso tinha que casar de diversas formas, porque a Honda, ela é muito certeira nas escolhas e nos planejamentos. E a gente foi ótimo essa espera, porque acho que sempre tem um porquê e sempre tudo vem na hora certa. No começo, trabalhar com a Honda, eu tive que reaprender, ou aprender a conter minha ansiedade, porque eu entrei principalmente numa época que logo que eu entrei teve a pandemia. Então isso mudaram um pouco os planos, tudo que eu teria de aparições em eventos e apresentações. Entrar na Honda, poxa, isso é completamente diferente de qualquer outra empresa que eu conheci na vida. É a calma e o bom planejamento. Não faça nada por fazer, não faça nada com aquela empolgação momentânea. Tenha boas ideias com essa empolgação, mas vamos calcular tudo pra isso se transformar num produto final. Bom, e a Triple R foi uma coisa absurda eu entrar nesse projeto. De novo, um projeto que a gente está falando, 2021, a gente está em 2023. Até hoje eu não parei de fazer conteúdos com ela. Foi uma moto que mudou o conceito. A gente foi pra Brasília, nossa, foi maravilhoso. Foi frustrante de um lado e maravilhoso saber da soberania da moto, porque eu tinha ido com motos concorrentes e ela chegava nos 300 km por hora, mas muito antes. Eu usava muito pouco da reta pra chegar na velocidade de máxima 300 km, que a gente não sabia era bloqueada por eletrônica. E ainda a minha dúvida, porque pra mim ela passa de 320 km de velocidade real. Logo depois eu faço a Team Racers. Poxa, que eu vim da CB1000 e daí se tornou a Tricolar. Imagina o desejo de todo mundo de uma moto exclusiva, mas muita gente chegou no começo até passar mal de falar Leu, já andei em todas as Team Racers que você teve. Você teve em todas as marcas. Essa daqui, meu Deus do céu, assusta. E daí vieram outros quadros direcionais do digital. Vieram quadros como o mais especial de todos, que eu guardo com muito carinho, que é o Embaixador no Comando. A gente gravou 37 episódios, sendo que, pô, isso é um episódio mensal. Então, olha aí, são 37 meses trabalhando num projeto que a Honda nunca quis vender um produto, nunca quis falar de parte comercial, e sim oferecer pra todo mundo uma redução de acidente, que isso serve pra qualquer marca. Você tem qualquer marca de moto, mas assista. A gente tá fornecendo de coração aqui, fazendo o nosso melhor, uma equipe maravilhosa pra que salve uma pessoa de um acidente, pra que ela saiba que uma manutenção errada pode causar também um acidente, o que eu preciso pra uma boa viagem. Então, o manual de quem vai entrar no mundo em duas rodas, seja por um aplicativo, que a gente fez uma série aplicativo, dias de chuva, quais são os cuidados, buraco escondido, um monte de série. Tudo que poderia pensar num motociclista, seja ele trabalhador, lazer, esportivo, tudo a gente tentou traduzir isso em conteúdo e passar isso da melhor forma. Embaixador no comando, cara, hoje foi útil. A gente foi uma família, muito boa. Vai ficar pra sempre aí, pra todo mundo usar, da melhor forma. A gente a fregagem forte, usar de um a dois dedos, não adianta, você não vai ter essa força. Eu tenho os patrocinadores dos sonhos, eu tenho Michelin, tenho Mobi, tenho Alpine, Lc2, Skado, tudo, são várias empresas, Monsters, que a gente, qualquer evento de um patrocinador, eu exponho a moto da Honda. Eu fazia evento pra esses patrocinadores, com distribuidores, com premiações, tudo, colocando toda a frota da Honda. Então, era uma exposição, desde uma mídia de todo mundo estar experimentando pela primeira vez, de pessoas que faziam tempo que não andavam e andavam numa Honda e compravam a moto da Honda. Então, de propagandas, desde propaganda em revista, propaganda em embalagem, tudo, de estar pilotando moto da Honda. E o bacana é que o meu trabalho foi apresentar novos produtos, novos produtos pra rede, junto com treinamento, isso com vídeo, com apresentação, foi muito bacana. A gente foi multiplataforma, presencial, digital, de todas as formas, a gente chegou lá. A saída da Honda foi uma coisa que eu não imaginava, é uma coisa que nunca é um adeus, né? A gente batalhei muito pra chegar até aqui. Acho que o maior motivo de orgulho de um profissional, como piloto, como jornalista, é representar a Honda. Cara, ser embaixador da Honda, as pessoas me reconhecem na Honda como embaixador da Honda. Então, isso é um... Cara, chegar lá, é assim, o reconhecimento da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Hoje, eu deixo, não de coração, mas eu deixo de um lado profissional a Honda, mas vou estar ativando, vou estar como jornalista, tudo, amando a Honda. Uma gratidão absurda, sem nenhum problema, eu não tenho nada nunca pra falar, a não ser coisas maravilhosas. Acho que isso é uma coisa que eu saio de porta aberta, porque a gente fez, caramba, tudo que podia e que não podia. Acho que eu dei o meu melhor sempre em fazer a mais, em fazer de coração, de fazer, em colocar a moto numa pedra, num lançamento, em fazer o impossível ali. E conflitos, todas as empresas grandes, né? Tem direcionamentos globais que, por conflitos entre patrocinadores, tudo temporariamente, eu não continuo com a Honda. Isso é uma coisa que foram dois meses muito tristes de tomar essa decisão, né? Uma decisão onde meu coração tá dentro da marca, onde existem gestões de empresa, razões aí que eu tive que tomar essa decisão de continuar com outros patrocinadores. Mas, cara, obrigado. Foi assim, foi uma coisa, sai de coração aberto, sai de cabeça erguida de falar, poxa, nunca tivemos um problema, só tivemos alegrias. Levamos muito amor, amor nos vídeos que estão aqui, com parceira, com a Libra, com o embaixador. Levamos muito mais do que qualquer questão comercial. Levamos, acho que a filosofia do Soichiro, a filosofia de uma alegria, a filosofia de um excelente produto, de uma competição, de mostrar que o motociclismo é maravilhoso. Você pode usar sua moto com segurança sempre, que você pode ter qualidade no seu dia a dia, você pode ter amor a um esporte, o incentivo que a Honda dá no esporte é fantástico. Muitas vezes ninguém vê. Ela investe, investe em pilotos, em equipes, quantos empregos, quanto que ela não move, quantos corações, né? Um força e ação. Você está louco, o representante está dentro da mesma equipe que um força e ação, que há 20 anos eu vejo levando alegria, com uma boa empinada, com bater na mão, interagir. Então a Honda é muito mais do que um produto, muito mais do que uma moto. O conceito da Honda é maravilhoso. Deixo aqui, ó, meu amor. E até breve. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto